E aí, gremista, beleza? O PP acabou dando uma entrevista essa semana aí e vamos ver o que que ele falou aí sobre esse bom retorno do futebol do Grêmio e sobre ele tá retornando também. Um dos pilares do atual time do Renato Gaúcho aí o PP concedeu entrevista e falou sobre o período parado por lesões e as mudanças no jeito de jogar com a nova formação da equipe. Abre aspas aí. Foi um período bem complicado para mim. Foram cinco meses parados praticamente porque volto agora contra o Fortaleza e no jogo seguinte contra o Cruzeiro eu me machuco. Foram praticamente cinco meses parado. Isso nunca tinha me acontecido. Foi complicado. Dei fortalecimento não só da cabeça mas também da posterior onde tive a lesão. Mas hoje estou bem, feliz, consegui voltar bem fisicamente e o pior já passou. Consegui suportar bem os noventa minutos. Tenho falado para as pessoas da minha volta que estou zerado e pronto para completar esse novo ano de forma boa. Comemorou aí o volante PP. Na nova formação utilizada por Renato o Grêmio joga com três volantes o que deve ser repetido na próxima rodada contra o Cruzeiro. O esquema que deu certo e PP caiu nas mais pelo lado direito. Ele comentou sobre esse posicionamento que o deixa mais perto do gol. Abre aspas. Cria mais a liberdade para sair. Se eu puder pisar mais na área quero assim. Mas tenho que estar ciente das responsabilidades defensivas que com dois volantes tem que ter até mais. Mas com três volantes consigo pisar mais na área junto com o Carbajo. Mas além da formação ter mudado nossa entrega no último jogo foi muito boa. Competimos, conseguimos ser vitoriosos e acho que essa foi a virada de chave para nós. Analisou aí o volante PP.